Bom, se prepare para não perder a concentração Essa daqui é a nova Fiat Strada Cabine dupla Adventure Locker Xtreme Xtreme é um kit de opcionais Que a Fiat passou a oferecer Que inclui essa central multimídia Com GPS Rodas cinzas Acabamento Diferente Nas maçanetas E adesivos, logotipos da versão Estribos laterais Um monte de acessórios Que na verdade Acompanham a central multimídia Esse carro Ele ainda tem todos os opcionais Praticamente todos os opcionais da estrada Que consiste Do teto solar de 3.200 reais Dos bancos de couro de mil e pouco Deixa eu me lembrar Do kit O kit high tech Se não me engano Que é o retrovisor fotocrômico O sensor de chuva Assentimento automático de faróis Assentimento automático de faróis Não Bem, tem sensor de chuva Aquele sensor de chuva louco da Fiat Que as vezes não tá chovendo Ele pá 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 Igual no Renegade Igual em qualquer outro carro Bravo, enfim E custa Como todos os opcionais Tirando o câmbio do logic O automatizado do logic 83.300 reais hoje Pelo menos é um adventure Que ainda tem o locker Esse bloqueio do diferencial dianteiro Também é opcional Custa 2.000 Tanto Se não me engano E ele bloqueia o diferencial dianteiro Pra quê? Se você Atolar Com uma das rodas O diferencial do carro Faz com que a força Seja jogada pra outra roda Isso é Física Pura Mas se você tiver um bloqueio Se você segurar Essa roda que tá Tá solta Ele vai jogar A força Pra roda que tá atolada Então vai ter força Pra sair de um atoleiro Não é um 4x4 Não substitui Traçando as quatro rodas Não tem reduzida Mas Já vai muito mais longe Do que Um carro aventureiro normal Outra É O motor é um .8 É torque Vocês sabem que eu não gosto muito desse motor É São 132 cavalos A mais de 6.000 giros E Não 5.850 giros E o torque De 18,9 kg de torque É o mesmo torque De uma spin De um turbo De um .8 Surge a Elevados 4.600 giros Então é um motor pouco elástico É Ele tem Força É 80% do torque Já a 2.000 RPM Mas Você percebe Que o motor Ele demora pra encher Você Numa ladeira por exemplo Que é quando A força Exigida Você sabe que o carro Vai subir Em segunda Terceira Ele vai ter força Ele vai ter lá O segundo trabalhando Tranquilamente Vai ter força pra subir Só que você não tem velocidade Que é a potência Que é a potência que falta Né Pro O carro Embalar Então ele tem força Mas a potência demora pra surgir Lá pros 3.500 giros O motor acorda com vigor assim Nossa Hoje é segunda-feira Vamos trabalhar 6 da manhã Tomar um café forte Oba Agora por exemplo Tá em quarta 40 1.500 giros Eu sei que se eu tivesse Com uma carga na caçamba O carro estaria Andando com a mesma Vontade que tá Mas falta Ganho de potência Só agora que eu tirei O pé do acelerador Ele foi parar Em 2.300 RPM Demorou pra encher Então Por isso E por um outro problema Bem Crônico desse motor É uma característica dele Que é o consumo Na cidade Com álcool Que é a circunstância agora Ele faz 6,7 km por litro Se você pegar a estrada Uma avia expressa Você consegue fazer Com álcool 7,5 litros 7,5 km por litro Agora Se você botar gasolina Na estrada Dá pra fazer a 11 Mas não esperem Consumo abaixo De 10 km por litro Mesmo com gasolina Na cidade Não dá Não tem como Agora Bem Pra esse carro São 1.215 kg Se não me engano É um motor até legal O desempenho Não chega A ser ruim A Fiat fala em 0 a 100 Em 10,3 segundos E máxima de 179 km por litro É plausível Principalmente Se é um câmbio É um câmbio de 5 marchas Um pouco longo Nas relações Mas a quinta Não chega a ser tão longa Ele faz 120 3 mil Giros Por aí Uma saída de segunda Olha como é que ele É um pouco moroso Não tem aquela pegada Não tem aquela pegada De 1.8 Principalmente se você for Comparar com um carro Que tem o mesmo torque Mais pink Que também carece de potência Mas ela consegue ser mais elástica Por ter torque mais cedo Entende? Então É esse tchan Que falta um pouco Agora Direção é bem direta Embora seja hidráulica ainda É bem direta Tem uma dinâmica muito boa E isso me surpreendeu Porque Vamos lá A estrada é um projeto de 98 E Ela tem Suspensão traseira por eixo rígido Com feixe de mola São só dois feixes e tal Mas porque também não precisa muito disso Porque hoje em dia os aços Já chegaram Num trabalho elástico Muito bom Pra conseguir encontrar O ponto certo De mola e tal Mas assim Eixo rígido Tem aquele negócio de conforto E atrapalha O desempenho dinâmico do carro Mesmo assim Eles conseguiram encontrar Um ponto Um acerto Bem interessante Você tem uma boa dinâmica Mesmo em curva Mesmo Com caçamba vazia Tudo bem É uma cabine dupla Ela tem peso Um pouco mais pra trás Mas a dinâmica é boa É boa pra um carro De eixo rígido Boa em comparação Com Com molas helicoidais Por exemplo E é Mais robusta Pelo menos É Ela pode até cansar Mais rápido Se você tiver com carga Mas ao longo Do tempo É uma mola mais Mais Robusta Do que as helicoidais Ovais Que é A helicoidal normal A Montana usa A oval É a Saveiro A Saveiro Tem um comportamento dinâmico Muito melhor É Mas É até melhor do que o Gol Eu sempre falo isso Mas em termos de robustez Essa daqui Se sai na frente Agora É vazia Se você encher a Saveiro Encher a estrada A Saveiro Se mostra melhor Ela consegue manter As características de suspensão Com carga Muito melhor do que a estrada A estrada Ela já arreia logo Um pouco mais Mesmo assim Ela tem um batente bem grande E o amortecedor também Tem um puta controle do carro Me surpreendeu Esperava menos Na verdade Do sistema Saída Enche Enche Vai Os freios São a disco Na dianteira Tambor na traseira Com ABS SP Mas Perdão EBD Mas não tem controle de estabilidade Que é o SP Não tem controle de tração Que é o TC TCS Sei lá Por isso Também é Devido ao projeto Antigo Mas Poxa É um carro de 70 mil reais Sem controle de estabilidade de tração Isso já fica feio Não tem nem como opcional Não que precise É É sempre bom Um controle de tração Um controle de estabilidade Principalmente um carro Alto Com suspensão alta Um jogo de curvas Pode fazer diferença Para um motorista Que se arrisca Sem ter controle É sempre bom ter segurança São dois airbags Falando nisso Não há mais Embora a Fiat Um dia Já tenha oferecido O palho Dessa Dessa plataforma Ou até com banco elétrico E airbags laterais Mas Tem um limite E tem várias Características Assim Meio anacrônicas Tradicionais Dessa plataforma Que são O ar-condicionado Essa saída de ar-condicionado Ou vai para a sua mão Ou vai para o seu joelho No geral Hoje em dia Fica por aí Que se melhora O frio O calor Enfim O ar Você Arma-seta Não tem aquele Tristec Aquelas três piscadas Não tem Não existe isso Não tem como Outras coisas Também Esse painel É antigo A posição de dirige Embora a ergonomia Não seja tão ruim É uma posição Que É uma posição que Meio recuada E o volante Não tem regulagem De profundidade Só de altura Também não é muito grande Vou mostrar para vocês Entendeu? Mais ou menos aqui Então Eu tenho que ficar um pouco Recuado Por ser grande Eu podia botar um pouco mais Para dentro E abrir espaço atrás Com isso A grande solução deles Que é a terceira porta Que se abre Um mecanismo fantástico Desse lado Ela se abre Você abre a primeira Na porta do carona Abri a outra depois Mas o espaço Do banco de trás É muito pequeno É muito pequeno É pequeno mesmo É Para eu me sentar atrás Eu teria que botar O banco no limite Do meu joelho Batendo aqui E mesmo assim Eu joelho ainda bateria No encosto Da bate Não estou supondo Eu testei Da bate No banco da frente Fica forçando o banco da frente E eles ainda Falam que cabe mais um do lado A solução para mim É jogar a perna para o lado Como se fazia Nas picapes médias Estendidas Tipo Ranger e S10 Que desapareceram Era um banco lateral Um negócio bem esquisito Assim Se o carro fosse mais comprido Nossa Seria uma puta solução Por exemplo A Saveira Ela tem um espaço A Camino Dupla Ela tem um espaço Mais digno No banco de trás Se tivesse Se a estrada Tivesse esse espaço Esse mecanismo da porta Que é Do ponto de vista técnico Fantástico Nossa Seria bem legal A caçamba Tem capacidade de 650kg de carga E a tampa Tem que apertar O botãozinho da Fiat E puxar para abrir Só que ela é muito pesada O step Ela não consegue Ela não consegue Imitar o veloz O navegador O navegador Mas se você quiser Menu Menu Vou apertar o menu 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 Vamos fazer outra função Música 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 Bom, tá bom Telefone Olha Respondeu o comando Na tela Menu Sai Sai do GPS Vamos lá Vamos ver se agora vai Igo Primo Tem um site Para updates Saindo Olha a licitação Que ela me deixa Tem CD DVD Inclusive Bom, essa é a central multimídia Acho que ela já fala Por si só O que eu ia mostrar É como se fosse um aparelho chinês Se você quer ouvir O áudio do celular Você coloca em telefone E a qualidade do áudio É como se você estivesse conversando Então ela não chega a ser tão boa Quanto deveria Tem conexão USB Aqui no porta-luvas Que é iluminado Inclusive E... Também tem um porta-celular Para a Andrade Aqui E... Bugou Bom, vamos falar Desses comandos Esses negocinhos aqui Dos adventos Olha, ele tem bússola Ele tem crinômetro De dois eixos Ó, legal Master reset Olha, acessórios Mopar Mopar ou no car Agora sim, hein Rádio Música Tá sem nada Menu Aplicativos Aí é só Arquivos que estão Sei lá, fotos, vídeos TV digital Que ela também tem Enjoy music ou iDrive Ipod Conexão com iPod Bluetooth Configuração de áudio E entrada V Fica aqui em algum lugar Que eu já esqueci Pra você ligar Sei lá, videogame Enfim É tela resistiva Não é capacitiva Aqui, ó Audio Bluetooth Ativa aqui É, esse aqui é até legal Apesar dos toques Serem E o navegador Que demora Acho que esses botões Aqui não estão legais Não, não está assim Agora foi É isso O ponto-chave Do kit Xtreme E é isso É uma estrada É um carro Um projeto já conhecido Freja, falei É bom Que custa caro E em breve Vai perder A razão de existir Nas versões mais caras Como essa da Adventure Por causa da Toro Mas Por enquanto Pra quem quer Um carro de lazer Uma pegada aventureira Até funciona Embora Por 80 mil reais 70 mil Vamos considerar ela Sem opcional Porque tem o que Que você realmente compra Sem opcional 70 mil reais Você compra um Bom Eposport Até o Palha de Venture Eu sei que é mais Confortável Que esse carro Porque na verdade A cação É tão pequena Que um grande porta-malas Como a Como da Weekend Que para de vento É mais útil Enfim Até o próximo board Eu gosto do carro Mas é caro E vamos lá E vamos lá E vamos lá E vamos lá